Se eu largar o freio, você não vai me ver mais, se eu largar o freio, vai ver que eu sou capaz, se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim, se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim, para você. Nossa, quantos buracos, e aí família? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Espero que sim. Quantos oxos vocês acham que tem em um quarteirão aqui em São Paulo? Tem mais oxo do que farmácia, sei lá. Bom, vou dar um rolê aqui, passar por dentro do copan, tá ligado? Vamos ver se é possível, né? Ai, desculpa aí a tremedeira da câmera, bro. Aqui é o copanzinho, mano, da hora de tomar uma cerveja. Tá ligado? Aqui, ó. Copanzinho. Se quiser tomar uma breja, só colar. Nossa, tá muito vento. Tá certo? Aqui é o copan. Tava encheitando minha massa daqui. Aí, você coloca aqui com a sua galera, pá. Toma seus drinks. Vai. Eu sempre passo por aqui, né? Mas... Decidi cortar caminho hoje. Aqui, ó. Vou dar uma passadinha aqui, pra vocês entenderem melhor, beleza? Vou deixar a câmera virada pra cima. Pra você ver a altura que é o copan, mano. O bagulho é muito alto, mano. Olha isso, doido. Tá vendo lá? Loucura, bicho. Dizem que esse restaurante aqui é top, mano. É... Pardona onça. Aparentemente, sempre tá cheio, né? Ó. Sempre tá cheio o rolê. Basicamente, tem fila pra tudo. E esse aqui em cima, mano, da gente é o copan. Mano, é muito alto, né? E é isso. Eu vou parar ali e vou tomar uma gelada com vocês hoje. O Jubi se merece. Opa. Galera não entende nada, mano. Mas o importante... É que a gente lembra de tudo, irmão. E eu vou falar o bagulho que falaram ali. Esqueça tudo, mano. Só não esqueça o like. É... Eu sempre tento lembrar essa frase, mano. E nunca lembro. Tá ligado? Aí. Aqui vende um sorvetinho também, pai. Que é numa casquinha. Que parece que vem lodo. Mas é a estética dela. Não vem lodo. Tá ligado? Ó, deixa eu lembrar o nome. Da sorveteria. Esqueci, mano. Mas é... É muito legal. Não recordo o nome da sorveteria. Mas é muito foda, mano. Eu já vim aí também. Foi muito gratificante. O paladar é excelente, meu. Assim, tipo, inarrável, tá ligado? Tipo, aquele gelato descendo. Vários... Diversos sabores. Várias coisas, sabe? Mano, na moral, explosão de sabores, eu diria, meu. É muito, muito foda. Vou passar aqui. Na adeguinha. Eu sempre faço os mesmos caminhos, né? Mas é que... Ah, ali tem um cookie bom também, mano. Já tem fila. Vou pegar a primeira fornada. Vamos lá pegar. Opa, desculpa, nossa. Vamos lá pegar a primeira fornadinha ali, ó. Ó. Vou fazer um rolê culinário, mano. Um dia. Um dia. Agora não. Mas aqui, ó. Mano, muito massa. É, asas. 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 Não sei. Aí rola uma fornada, tá ali, ó. Já tem uma filinha aqui, ó. Vamos pegar um pra nós. Opa, desculpa. Então, vou pegar a filinha aqui e já... Já foi, tô. Esse aqui é do quê? Eu vou querer um desse e um brownie. Tem meio amargo? É só meio amargo que eu tô lá aqui. Show. Eu vou... o seu embalagem a não ser o saquinho né não tem uma embalagem a não ser o saquinho né é só para não derreter mas não tem problema é que vai pôr na mala tá bom tá bom tudo isso é débito Obrigado Boa tarde é isso família pegamos aqui nosso docinho e nessa paradinha aqui Nossa meio amargo né pai meio amargo mesmo 25 doleta fez bagulhinho desculpa vai derreter mano se eu não vou comer então é isso mano pegamos aqui a paradinha e eu acho que é isso mano vou sentar ali na o pôrzinho do sol vamos degustar junto esse lanchinho mano vamos ver qual que é não senta ali nós dois vai por nós três nós quatro como vocês estão aí é não vai dar para sentar irmão mais e uma mesinha aqui maroto esperando a gente ó vamos lá qual vai ser o primeiro tá filmando tá falando vamos ver qual que a gente vai criar primeiro vamos ver esse aqui ó a croissant uma massinha folheada ó a nossa que delícia deixa eu ver peraí o que bom ó crocante e saboroso e que loucura hein e vamos ver o outro e eu vou ter de chocolate é tipo um bolinho né airado será um chocolate meio amargo nossa mano muito bom ele lembra muito um panetone manja nossa muito bom esse e cala a boca mano é muito bom mano e lembra muito um panetone mesmo mano a galera tá passando aqui não tá entendendo nada e aí 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 e agora é o melhor de todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e como é esse cupizão olha já com castanha né o Caralho né molhadinho olha molhadinho nem desfaz esse cookie aqui com castanha Cala a boca Um cafezinho agora, irmão Nossa Asas Como é que se pronuncia aí, mano? Você que já veio aqui comer Qual o seu favorito? Se eu botar aqui, qual eu devo pegar? Caralho Explode Olha o tamanho dele Deveria ter perguntado os preços, né? Mas eu vim de cinco conto, mano Os três bagulhetes Então deve ser em média oito reais, nove Né? Cada paradinha, mano Esse cookie é maravilhoso Espetaculoso Minha boca tá cheia de água, mano Vou encerrando o vídeo por aqui, mano Agradeço demais vocês terem comendo esse Lanchinho aqui comigo, né? Vou guardar aqui Pra ver se viu quando eu chegar em casa Porque senão ela vai Me matar, meu brother Mas no croissant eu vou comer, mano Sinto muito, hein? Uma delícia, mano Muito obrigado, né? Tenho que só agradecer aí, ó Asas, Orcanic Se pá, os bagulhos são veganos, vai, mano Não sei Não sei, não sei Não perguntei Eu vim aí porque um amigo meu falou Cara, vá lá que é muito top É isso aqui, ó Então eu só vim Certo, mano? Tamo junto Até depois do fim Cala a boca Esqueça tudo O melhor lanchinho da tarde Que eu posso ter comido Certo? Mano, mal galera passando aqui, brother Você nem tá entendendo nada Fui! Fui!